Coração tá a fazer coisas de vergonha Passa o tempo todo a rir à toa Você parece um anjo Nem vou me assustar se você voar Nem no filme, amor, não existe amor como o nosso Nem na novela, já não tem paixão assim São coisas de uma vez na vida Com toque de magia, é do filme sem partidor Não sei se vai dar certo Nem tenho certeza Se vai durar pra sempre Pra sempre Eu não sei o bom amanhã Mas sei que eu não respiro sem você Sei se vai dar certo Eu nem tenho certeza Mas baby eu te amo Não hora é pra duvidar ele Fica do meu lado Eu vou viver, eu não verdade Eu não sei por nada Tá tudo nas mãos de Deus, mas sei que ele está ao nosso favor Porque tu vieste lá dos céus, pra minha vida ele te enviou Meu verdadeiro amor Nem no filme, amor, não existe amor como o nosso Nem na novela, já não tem paixão assim, são coisas de uma vez na vida Com toque de magia, é teu filme sem parte dor Não sei se vai dar certo, nem tenho certeza, se vai durar pra sempre, pra sempre Não sei o amanhã, mas sei que eu não respiro sem você Não sei se vai dar certo, nem tenho certeza, mas baby eu te amo Não sei se vai durar pra sempre, fica de um lado Não sei se vai durar pra sempre, nem tenho certeza, se vai durar pra sempre Não sei se vai durar pra sempre, não sei se vai durar pra sempre Não sei se vai durar pra sempre, nem tenho certeza, se vai durar pra sempre Obrigado.